Irracional! É irracional a alma do mundo. A criação é linguagem, sem sacanagem, nada mais que linguagem. Mas de repente, nem sabemos quem somos. Não podemos ouvir por dentro, não podemos ler por fora. Fechados em nossas calotas, nos tornamos idiotas. A origem da palavra idiota é a palavra privado. Cada um de nós tornou-se privado. Já não compartilha o pensamento comum da criação. Tá ficando maluco? Não sei. Eu fecho os olhos e fico vendo um monte de coisa. Mas o rei agora tá na nossa mão, João. Na fazenda, tá na mão do coronel. Você ainda não botou na cabeça, homem. Acabou a escravidão. Pra nós não mudou muito, Cirino. Se não mudou, João, vai mudar. Boa! Isso que é vida boa, né, compadre? Eu que não volto pra aquela fazenda. Se cala a infelha naquele buraco. Mas nós vai pra guerra. Esquece. Ganha a coisa de branco. Ganha roupa, espingarda, casa, comida. Ganha até dinheiro. A mulher barbada, venham, venham. Usareis mais tesórios. Eles é que nem homens. Prefiro descalço. Vamos lá, João. Vamos conhecer essa tarde de república. Me olha assim, João. Chega de arenga, chega de marcha, chega de sargento, de lama. Ah, já pagamos o preço do coronel. Agora, João, é liberdade. Êêêê! Eu vou é tomar um banjo, ó. Vamos ver o que nós pode fazer pelas moças dessa cidade. Esse foi um lugar de desgraça, mas pode ser de muita felicidade. Reza, filho. Reza que ele volta pra ajudar nós. Mas um canto bonito, um fundo de mundo pra nós morar. Ô, mãe, o mundo não tem fundo. Tem sim? Pergunta pro menino. Onde é que é o fundo do mundo? É no ca fundo, ó. Ô, lelê, eu vim te ver. Ô, lelê, vim te buscar. Ô, lelê, cadê você? Ô, lelê, chega pra cá. Oxalá, Oxó, se recebe nós. Ô, lelê, dá pra cá. Onde é que você vai? Ô, lelê. É que você vai ler. Ô, lelê, dá pra cá. 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 Obrigado.